Estamos aqui reunidos, aqui o Manoel, o eletricista da obra, o Miguel Pichelero, o Zé, o cozinheiro, eu e o Zé, o homem dos martelos, o Lugista é o homem do Enambo, eu aqui eu faço de isolamento, martelo, catar lixo, entulho, o regulamento está fraco, está frio para caralho, aqui diretamente de Barcelos, Manoel, eu vou apresentar com vocês, para continuarem com esse mundo fora, aqui de solteiro, do Miguel, aqui está ele, em plena humanidade, aqui temos o Marcelo, olha aí, vem para ele, de cima a baixo, está cheio de neve, e ele vai agora falar um bocadinho. Belo Teixeira de Sousa Cabeça, diretamente, eita, diretamente da Inglaterra, Croydon, para Brasil, e Adauf Braga, e Argoncide, Santa Maria da Feira. Um abraço para todos, em breve estarei no Brasil. Para todo mundo, hein, hein? Ainda estou com as nossas... Aqui o Hotmaster. Goodbye!